Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Praia Grande região, agora 5 horas da tarde aqui na Praia Grande. Hoje é bem gostoso aqui na praia, né? Dia de sol, dia de calor. Hoje, por incrível que pareça, fez mais sol do que ontem, né? Ontem ficou quente, mas não ficou tão quente aí como hoje. E que gostoso, né? Tão bom quando a gente vê a praia cheia, a praia lotada, a praia com muita gente aí. Ajuda bastante a gente, ajuda bastante o pessoal que vem pra cá. O pessoal tem bastante custo aí, né? Tem custo com pedágio, custo com combustível, custo com hospedagem, né? E quando vem pra cá, vem pra curtir a praia, né? E hoje aí, ainda bem que deu pra curtir bastante. Tô aqui na Praia do Boquerão, né? Uma das praias mais movimentadas aqui da cidade. A gente vê que no calçadão não tem muita gente aqui. O pessoal tá, na sua maioria, na praia, né? Porque lugar bom é praia, né? O lugar de tá na praia tem que ser perto do mar, perto das ondas, né? Mas logo logo o pessoal já começa a ir embora, já começa a ficar mais tranquilo, né? Fica mais calmo. E aí agora é só esperar, né? Logo logo chega o carnaval. Logo logo aqui vai tá aquela loucura, né? Na Praia Grande, com bastante gente aí. Vai ter alguns eventos na cidade. Isso daí é bem bacana, né? Que ajuda muito aí a divulgar a cidade e ajuda a atrair o pessoal pra cá, né? Eu até imaginei que ia ter mais pessoas nesse domingo, né? Mas muita gente acabou ficando em São Paulo mesmo. Tá tendo bastante bloquinho em São Paulo. Então o pessoal resolveu, ao invés de vir pra praia, ficar aqui, né? É uma coisa que chama bastante atenção aqui. Pelo menos nessa parte onde a gente fica, onde a gente filma direto, é a segurança, né? Sempre tem bastante polícia militar, sempre tem bastante guarda municipal. Então é bem legal por conta disso, né? Isso daí já ajuda bastante. O pessoal ali jogando futebol aí também, né? Isso daí é bem bacana mesmo e é sempre bom, né? Sempre bom aí mostrar o que acontece na cidade de Praia Grande. Mas é isso aí. É uma ótima tarde a todos. Um ótimo final de domingo aí. O pessoal consiga aí começar a semana com o pé direito, né? Com muita paz, prosperidade e felicidade pra todo mundo. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que sempre nos acompanha aí. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.